Oi, gente! Meu nome é Nath Araújo e sejam bem-vindos à minha casa de vidro na praia. Brincadeira, gente. A gente alugou essa casa aqui maravilhosa na Ilha Bela, que é uma praia. Na verdade, é uma ilha, né? Ficou praia. De São Paulo. A gente alugou ela no Airbnb, pra gente passar aqui uma semaninha descansando. E agora a gente vai fazer um tour com vocês pela casa. Parabéns! Gente, tô com o celular aqui na mão pra poder gravar o vídeo com áudio melhor pra vocês, mas vamos lá. Vamos vindo. Gente, essa casa é enorme, maravilhosa. Quem encontrou foi o Lusca, né, Lusca? Meu noivo. Eu? Que é o cameraman, exatamente. Ele é muito bom nisso, galera. A gente já ficou numa casa que era tudo em Ubatuba. Que quem quiser ver o tour da casa, não tem aqui no YouTube, mas tem lá no meu Instagram, arroba nanates, tem um destaque lá que se chama, ô meu Deus, Ubatuba, que aí tem essa outra casa mara. Mas vamos entrando, vamos entrando. Ó, essa aqui na verdade que é a entrada da casa de fato. Essa casa, gente, ela fica... Peraí que tem uns borrachudinhos aqui, né, Mourinho, em Ilha Bela. Então, essa casa, ela fica num condomínio, e aí tem três casas, uma em cima da outra. A nossa é a última. A mais do alto. A mais do alto, a mais linda. A louca. Vamos entrando então, monamores. Olha como ela é linda, toda de vidro, tá? Ó, sejam bem-vindos. Por favor, fiquem à vontade na minha casa. Oi, Nátaly, mostre para nós os seus quartos e os aposentos. Então, gente, aqui embaixo ficam os quartos, tá? Eles ficam fechados, assim, graças a Deus, pros bichos não comerem a gente de noite. Tô brincando, é só passar repelente, é que eu não passei. Ó, aqui embaixo ficam os quartos. Vamos entrando na casa de Naná. Vamos entrando, isso. Aí, esse aqui é o quarto que a gente tá, viemos só eu e o Lusca, tá? Pra gente ficar bem isoladinho aqui. Esse é o quarto que a gente tá, bem espaçoso, bem bonito. A cama é uma delícia. E aí, aqui tem uma vista maravilhosa, que vocês conseguem ver lá do lado de fora da casa. Vamos lá, amores. Olha aqui fora, que lindo. A vista. Gostaram, meninas? Ó, aqui, ó. A escada. Legal a gente fazer uma foto daqui, pegando a escada ali, eu não tinha pensado. É mesmo. E aqui, o que tem aqui na frente, Naná? A praia, amores. O mar. O mar. Linda, mas é mais bonita a vista lá de cima, quando a gente vê o marzão besta, como diz os mineiros lá atrás. Agora pode entrar aqui, por favor. Continuando aqui, amores, é um daqueles banheiros chiques, que é todo de vidro, tá? E aqui do lado tem a privada, que sempre que eu mostro um banheiro chique, as pessoas falam, nossa, mas cadê a privada? A privada está aqui, e a privada fica escondida, tá vendo? Aqui tem um vidro que tampa a pessoa que tá tomando banho também, né? Não ficar vendo a outra, enfim. Tomar banho, ver o outro tomar banho, tudo bem. Agora ver o outro fazendo outras coisas já é um pouco demais. Ai, olha aqui. Mostra a bancadinha. Tem duas pias, gente. Isso aqui é meu sonho de vida. Eu não desejo muitas coisas na minha vida, além de ter duas pias no meu banheiro. Que é de um lado, tem todas as coisas erradas, e aqui tem as coisas e tudo. Inclusive, você tá roubando todo o meu espaço, só tem um sandal e um bagulho de desodorante. Mas eu tenho mais coisas, Tomar. Porque você é mais bonita, né? É verdade. Não é fácil, gente, ser linda. Aí, aqui temos outros quartos. Como eu falei, só estamos eu e o Lusca aqui, mas você pode alugar essa casa e vir com mais gente. Acho que até seis pessoas, hein? Tem cama pra... Exatamente, tem cama pra seis pessoas. Esse quartinho aqui, eu recomendo que se você vier com crianças, você guarde a sua criança nesse quarto, tá? Porque é o único quarto que tem... Tela. Tela, exatamente. Ó, são duas camas de sorteiro. Uhum. Vou mostrar um pouco melhor a tela ali. Isso, dá pra você juntar também e fazer uma de casal, né? Tudo teladinho aqui fora, pra sua criança ficar bem segura. Eu amo falar a sua criança, como se fosse um pertence. Você tem uma criança aí pra emprestar, pá? Exatamente. Quem tiver uma criança, guarda a criança aqui. E aqui temos outro quarto, que também tem uma vista super bonita. Tá? A mesma coisa, dá pra separar a cama, dá pra juntar a cama. E todos os quartos têm... Banheirinho. Um banheirico. Todos são suítes. Beleza, amores? Esse é o único quarto que não tem sacada, né? É verdade. Mas ele tem uma vista bem bonita. É. Daqui das prantinhas... Guarde aqui o seu adolescente. No outro você guarda o suquinho. Gente, é mata, tipo assim, selvagemzaça aqui. A gente já viu águia, já viu louro, já viu esquilo. Tem de tudo aqui no meio. Já viu chupacabra, o ET de varginha, vimos tudo aqui já. Continuando, só não vi uma mulher de branco. Continuando agora, vamos para o auge da casa, por favor. Deixa eu fechar aqui. Deixa tudo fechadinho, tá? Olha isso, gente. Vamos fazer um especial escada de caracol. Duas coisas que eu quero ter na minha vida. Duas pias e uma escada de caracol. Estou lutando aí pelo sonho da escada de caracol própria. Vamos subindo agora. Aqui, gente, quem tem medo de escada vazada como eu, olha para frente. Não olha para baixo. Olha para frente e vai. Segura na mão de Deus aqui, ó. Se precisar... Segura na mão de Deus. Ó, aqui é a mão de Deus. Segura na mão de Deus e vai. E vai, e vai. Olha que lindo aqui. E aqui é o auge, né, amores? Esse aqui é o auge da casa, na minha opinião. Depois o Lúcio quer falar de onde ele gosta mais. Mas olha aqui. Calma, antes da gente ir lá... Aqui nós temos um lavabo, tá? Porque quando a gente chegou, a gente falou, nossa, não tem banheiro em cima, socorro. Depois a gente achou esse banheiro aqui. A casa é tão grande que a gente não acha as coisas. E aqui outro banheiro, tá. Aí agora vindo para cá... Ó, aqui atrás está a escada. Exatamente. E aí, aqui... Olha as fotos, amores. Toda vista, amores. Espera aí. Tirar as fotografias aqui. Bem blogueirinha. Mostra a chinela. Parabéns, blogueira. Ó, venha para cá. Tá vendo? Deixa eu abrir aqui para vocês entenderem. A gente fechou, sei lá por quê. Eu fechei ontem de noite para não vir nenhum... Ah, é verdade. A gente estava vendo série de terror. Daí a gente fechou, porque estava... Essa casa aqui, gente, é bem casa de filme de terror, infelizmente. Nossa, tá lindo. Você está só a silhueta aí. Eu estou focando lá fora na... Deve ter uma imagem bonita. Não, meninas, olha a coisa mais linda. Que coisa mais linda, realmente. Nossa, coisa mais linda do mundo. Abre a outra ali da esquerda também. Bom, aí tem poltroninhas. Tem um sofá que a gente transformou em cama. Quase, para assistir série, né? Uhum. Ela é toda de vidro. Até aqui, ó. É que aqui a gente está deixando fechado por ser a cozinha e tal. Mas dá para abrir tudo e ela toda engraçada. Imagina para limpar. Vai na cozinha aí, mostra a cozinha aí. Vamos à cozinha. Aqui nós temos a cozinha. Isso aqui é assim ou não? Deixa eu fechar para ficar mais bonito. Cozinha equipada, tá, amores? Já vem tudo. O que a gente trouxe? Não trouxe nada, né? De coisa assim. Não trouxe nada. A gente trouxe só os ingredientes. É. E o Lusco trouxe uma cafeteira, que ele não larga essa cafeteira mais. Gente, tomei um cafezinho tão gostoso. Aí meu pai que fez, tá? Muito fofa. Contratem o fio cafeteiro. E o resto tem tudo. Tem garfo, faca, coisa para fazer macarrão, né? Que a gente fez esses dias. Tem tudo, tudo, tudo. É uma cozinha completa, tipo, três frigideiras. Liquidificador. Toastex. Para quem gosta de café expresso, tem maquininha de café expresso. Tem absolutamente tudo na casa. Tem uma geladeira gigante. Uma geladeira gigante. Uma jaqueta jeans, que está ali, que é minha. Aqui é o cantinho da bagunça, tá amor? Virou o cantinho da bagunça. Porque aí, o que acontece? Quando a gente filma aqui, ó. Faz stories, foto, não aparece nada. Ele fica lá no canto. Olha que lindo o vidro aí, ó. Com um barzinho. Mostra para as pessoas. Ah, é, gente. Olha aqui. Aí parece que a casa é maior ainda, tá vendo? Com esse espelhão aqui. Um barzinho. Uma canoa, caso você queira pegar o mar aberto. A louca. E é isso. Vamos para o... Ah, não. Vamos aqui fora. A louca. Vamos por aqui, ó. Ó, a gente está todo dia tomando café ali e tal. A gente vai fazer um jantar romântico ali um dia. Se vocês quiserem, a gente grava a preparação do jantar romântico para vocês. Comentem aqui. O que mais que a gente tinha pensado em gravar? Acho que era isso, por enquanto, né? A gente na banheira também, não é? É verdade, mas calma. Calma que a gente ia chegar. A banheira é surpresa. Faz de volta que não tem banheira. Mas que banheira é essa? Ninguém falou de banheira. Ó, gente. Aí aqui tem uma churrasqueira. Para quem gosta. Faremos um churrasco aqui, viu? Faremos. Vou preparar um churrascinho bem bom. É churrasqueira elétrica, tá, gente? Para não fazer carvão, não fazer fumaça. E é tudo no verde aqui, ó. A água aqui é da cachoeira. Ela vem lá de uma cachoeira e desce aqui nessas caixas d'água. Ficam represadas ali. Então é água mineral. Perfeito. Aí, vindo para cá, temos uma vista tranquilinha. Vai andando aí para as pessoas terem a dimensão da vista. Ó, aí aqui tem uma mesona, aquelas mesas chiques que você põe as coisas aqui. Aí você fala, aí por favor, me passa o arroz. Aí a pessoa faz assim, ó. Você sabe de onde que é essa mesa aí? Da novela. Do Big Brother. Ah, é verdade, do Big Brother. Ó, venham ver. Aqui nós temos o espelho d'água. Tudo eu falo espelho d'água, que eu acho muito chique falar que tem um espelho d'água nas coisas. Um espelho d'água, tá? Aqui é bom para você pôr o pé, que daí os bichos não pegam seu pé. Nossa, como é que eu vou pôr o pé agora nesse negócio, se eu pudo? Não vou, né? Vacilou, né? Eu vou pôr só. Anda descalço igual eu. Olha que lindo, vem aqui ver. Tá vendo? Como eu falei, são três casas. Essa casa aqui não é a mesma que a gente tá. São cinco. São cinco? Eu achei que eram três. Uma, duas, a terceira lá embaixo e tem uma que é terra. Ai, eu não sabia. Porque ela fica, tipo, se a gente for por baixo, que não pode ir, né? Porque é um condomínio. Mas ela é toda de vidro no térreo e só tem um andarzinho para cima só. Que tudo. São cinco casas. Então, gente, não precisa... Muita gente falou no Instagram, tipo, ai, que medo, que não sei o quê, toda de vidro e tal. Só que ela fica dentro de um condomínio, então é de boa, é seguro. Tem caseiro, tem cachorro, um negão. Mano, cachorro... O negão é a coisa mais linda do mundo. Exato, a gente chegou aqui um cachorro gigantesco. E o caseiro também é muito fofo, então fiquem tranquilos. Espelhinho d'água. Espelhinho d'água. Ai, vou pôr o chinelo com o pé molhado mesmo. Para quem não sabe, também tem o que aqui? Tem um espelho d'água. Parabéns. Vocês estão sabendo. Nas outras casas também, ó. Todas têm espelhos d'água. É, aqui as pessoas gostam de espelhar a água. Isso. Vamos subir? Olha essa vista aqui da casa, gente. Que linda. Mano, é muito linda essa vista mesmo. A casa é belíssima. Vamos lá. Ai, aqui para tomar um sol que a gente não tomou ainda. E hoje na ida de caras. É, exatamente. Aliás, a gente está mostrando a casa hoje para fazer o tour, para não atrasar muito o vídeo do canal. Mas se vocês quiserem ver a casa com sol e tal, entra no nosso Instagram, arroba nanates, arroba lucasvivotes. Estamos fazendo bastante stories, bastante fotos. Aí vocês podem ver a casa no sol também, que agora já está mais de tardezinha. Força, meninas. E agora a gente vai para... É a parte que você mais gosta, Lúcio? Eu acho que é o auge da casa. Tá. Para mim o auge da casa é isso aqui, é muito bonito. O Lúcio que é uma pessoa mais do ar livre. Eu sou uma pessoa mais do dentro. Como é que chama? Inside. Inside person. O Lúcio que é mais do outside. E eu sou mais inside. Isso mesmo. As casas daí, tudo. Turma. Turminha. Aqui temos mais um espelhinho da água. E agora esse para mim é o auge da casa. Deixa eu ir lá abrir. Não, é sério. Para mim é muito auge isso aqui, velho. É uma hidromassagem, tá? Uma hidromassagem, meninas. Que a gente vai fazer, inclusive, banheira de espuma. Estou comendo um brigadeiro. Se vocês quiserem, a gente faz para o canal. Exatamente. E olha a vista. Mostra para a galera a vista da banheira. Está mal de vista. Está mal. E olha aqui atrás também. Qualquer vista da banheira é muito bonita. Olha lá atrás, gente. Sério. É o puro mato. E aqui tem também a... Uma sauna. Sauninha. Tem uma sauninha aqui. Que eu acho também puro luxo. Olha que sauninha linda. Está meio quente aqui dentro já. Muito fofinha, né? Muito. É sauna seca essa, tá? Para quem não conhece também. E aí você está tomando uma sauninha aqui de boa. E a vista é apenas o mar inteiro de Ilhabela. Aí a vista é essa. Então você pode estar aqui. Aí está os seus colegas lá embaixo. Comendo. Aí você fala. Mãe! Traz um guaraná aqui em cima. E aqui, mostra aqui. Aqui é o continente. Aqui está o Brasil. Aqui está você. Se você não mora numa ilha, aqui está você. E para lá, só mar. Lá está a África. Talvez a Europa, se eu estiver numa diagonal. Louca. Só que está muito longe, tá? E é isso, gente. Essa é a casinha. Vamos descer de novo? Você quer dar tchau aonde? Vamos dar tchau lá embaixo. Tá. Ah, mostra como é alto. Isso é tente. Mano, é muito alto. O bagulho é muito alto. Aqui dá para ver, ó. Aqui, ó. Daqui dá para ver melhor. Mas eu acho que essa é a única parte da casa que fica, tipo assim, sem nada embaixo, sabe? É. Que é aqui, ó. Você é loiro. O bagulho é alto demais. Bom, gente. Então foi isso. Esperamos que vocês tenham gostado da casa e do tour da casa. A gente ficou sabendo que o dono dessa casa aqui é famoso. Mas a gente ainda não sabe quem é. Um lutador famoso. É um lutador famoso, é. Então, se a gente descobrir, a gente fala para vocês. Chutem aqui quem vocês acham que é o dono da casa. Tem que ser muito milionário, tá? O que mais? Então, a casa tem a cozinha completa, tem cama para seis pessoas, todos os quartos tem suíte. Ar-condicionado em todos os locais da casa. Exatamente. Olha o tamanho do ar-condicionado aqui atrás. Mano, refresca muito, muito, muito. Exato. Então, a casa é bem fresquinha, é toda de vidro, mas fica dentro de um condomínio, é seguro. Dá um medinho, mas é coisa da nossa cabeça, tipo. Dá um medinho de monstro, tá ligado? Dá um medinho de noite, é parecendo assombração o negócio, mas a gente fecha tudo, fica tudo bem. E a casa realmente é muito linda, é muito iluminada. Agora sai um sol, dá para ver melhor. Basicamente é isso. É isso. Sobre o preço, gente. Nem adianta a gente falar aqui, porque esse vídeo vai ficar aqui por muito tempo, então o preço varia bastante. Se é final de semana é um preço, durante a semana é outro, a gente está aqui durante a semana. E quando você fecha uma semana inteira também tem desconto. Réveillon é outro preço, tipo assim, é cinco vezes mais caro, tá? Cinco vezes, literalmente. Nossa, bonito, você é Neo, hein? De noiva. De noiva. E eu não vou deixar o link da casa agora aqui, porque a gente está na casa ainda, mas assim que a gente for embora, eu vou deixar o link da casa aqui na descrição. Mas o que eu consigo para vocês é um desconto para vocês alugarem essa casa ou qualquer outra casa no Airbnb, ou qualquer outra acomodação, quarto, enfim. O Airbnb é um site que você pode alugar ou um quarto, ou uma casa inteira, ou enfim. Tem muita opção. Um apartamento, um sítio. Tem até experiência, na verdade, né? Dá para alugar barco, tipo assim, né? Exatamente. E aí eu vou deixar o link aqui na descrição para você ganhar até R$350,00 de desconto na sua primeira reserva do Airbnb. E aí quando vocês reservam alguma coisa pelo meu link, eu ganho crédito no Airbnb, foi assim que a gente alugou essa casona, tá? Parabéns. Não é um publi, mas é assim que funciona o negócio. Inclusive, se você quiser convidar as pessoas pelo seu link do Airbnb, você também ganha crédito, enfim. Só para deixar bem claro aqui os babados para vocês. E é isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado da casa. E comentem aqui se vocês quiserem mais conteudinhos aqui na casa, que a gente grave mais vídeos aqui. Podem comentar que a gente está sem nada para fazer, né, Luz? Graças a Deus. Estamos aqui, tranquilões, tirando nossas férias depois de muito tempo, isolados e é nóis. Um beijo. Não se inscreva de se esquecer do canal. Será que está olhando no lugar errado? Não se inscreva de se esquecer do canal. Desce o dedo no like com toda a força até quebrar o mouse, tá bom? Parabéns. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.